A grande verdade é que para os integrantes da banda, a presença do Sid Barrett tinha se tornado um entrave para que eles conseguissem o sucesso que eles tanto queriam, e eles queriam mesmo. Então, o que rolou? Eles fizeram uma reunião e sacramentaram a saída do Sid Barrett. Tudo ficou resolvido, o Sid Barrett meio chapado, mas assim, entendendo o que estava acontecendo, que ele estava sendo mandado embora da banda, e aí foi feito um acordo tal que o Sid sairia da banda, mas o nome Pink Floyd continuaria ali para os quatro integrantes, né? Na verdade, não foi para os quatro mesmo, mas assim, ficou meio que acertado que a banda poderia continuar usando o nome. Mas o mais incrível dessa história é que nessa reunião, os empresários do Pink Floyd resolveram sair também. Abandonaram o grupo. Por quê? Porque eles acreditavam que o Sid Barrett, que era o principal compositor, livre dessa pressão interna de ter que fazer sucesso a qualquer curso, não sei o que estava rolando, eles julgavam que o Sid Barrett iria melhorar, em termos psíquicos, livre dessa pressão. E eles acreditavam muito mais no sucesso de uma carreira solo do Sid Barrett do que no Pink Floyd. Então, os dois empresários da época do Pink Floyd resolveram sair também e resolveram empresariar o Sid Barrett como artista solo. O que foi um erro espetacular, vamos combinar, né? Aí os caras da banda ficaram tão surpresos com o que aconteceu, que eles chegaram e falaram assim, olha, tudo bem, mas assim, vamos fazer o seguinte, então, vocês empresariam, vão empresariar o Sid Barrett, mas vocês continuam trabalhando com a gente. O que os dois empresários disseram? Não, a gente vai ficar exclusivo com o Sid Barrett. Um erro duplo, né? Ou seja, não apenas eles acreditaram na carreira solo do Sid Barrett, como largaram o Pink Floyd. Uma coisa absurda. E o grupo acabou assinando um contrato depois com um outro empresário chamado Steve O'Hourke, que era um cara tão legal, foi tão fiel ao grupo, que ele continuou como empresário da banda até a morte dele, que ocorreu em 2003. Daquela época até o momento em que ele morreu, ele foi o empresário do Pink Floyd. Lealdade e trabalho inquestionáveis, segundo os integrantes da banda. E aí, meu amigo e minha amiga? Gostou desse pequeno trecho que nós separamos para você? Se você curtiu, você pode assistir na íntegra esse papo, clicando abaixo aqui no link correspondente. Esse foi apenas um aperitivo. Você pode saborear o prato principal apenas clicando no link, pois aí você terá essa entrevista na íntegra. Beleza? Então, recado está dado. Abraço e saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Abraço e saúde para você, para sua família e para a sua família.